Música Muito bem, já estamos de volta para o segundo jogo da noite, a segunda partida, a segunda semifinal No primeiro jogo tivemos aí o Flamengo de Teresina carimbando o passaporte para a grande decisão Derrotando o Paulistana pelo placar de 6x3 Agora é a hora e a vez de Academia Fitness de Araripina encarar Libório Dentro de um grande choque, num grande duelo Libório, tricampeão dessa Copa, busca um tetracampeonato Enquanto a Academia busca o primeiro título, enfim, para o futsal pernambucano dentro da Copa TV Picos de Futsal A expectativa é positiva, vamos ter aí um grande jogo Léo Leal já está por ali para trazer mais detalhes lá embaixo Diga lá, Léo! Evaldo, estamos aqui com o Tatu, primeiramente jogador do Academia Fitness de Araripina E eu queria saber da expectativa dele para essa grande semifinal A expectativa tem que ser sempre boa, né? Sabemos que o adversário é difícil, o time é muito qualificado Mas para a gente que está na semifinal, a gente tem que sempre esperar Sai daqui com a vitória, porque o pensamento não pode ser diferente desse Tatu, sabemos que o Academia ainda não jogou aqui na sede Picos Há um certo nervosismo para essa estreia? Ao meu ver, eu acredito que não, porque já jogamos outras edições aqui E também para quem é acostumado a jogar, eu acho que o lugar não importa Você está fazendo aquilo que gosta, com ousadia Vai chegar o resultado que esperava É isso, a gente agradece a entrevista do Tatu E agora eu queria falar com o jogador Vassoura A estreia na Copa TV Picos de Futsal E eu queria saber qual a expectativa dele para essa grande semifinal Já na estreia dele Boa noite, a expectativa é de uma boa partida Sabemos a qualidade do time deles O pessoal já vem informando aí, a qualidade do Tatu, do Vinícius Entre outros jogadores do time dele Vai ser um bom jogo, espero que possamos fazer uma boa partida Para que as pessoas que estão vendo possam sair felizes daqui É isso, a gente agradece também a entrevista do Vassoura Já vou passar para o Nivaldo que dará sequência à nossa grande transmissão Pois é galera, vamos aí para o início do jogo Vamos ter bola rolando dentro de poucos minutos Acredito que em menos de dois minutos A bola rola para Libório Eventos e Academia Fitness Araripina A expectativa é positiva Avelino Filho, um jogo recheado de grandes estrelas do futsal Avelino É isso mesmo, Nivaldo Sem dúvida que teremos também um grande jogo Duas grandes equipes A equipe de Libório Eventos hoje veio um pouco mais reforçada Sabendo que trata-se de uma semifinal Um passo aí para a grande final O time da Academia Fitness Que já decidiu também um título recentemente lá em Araripina Sabe potencial que é a equipe do Libório Eventos Então com certeza teremos um grande jogo Assim como foi o primeiro Esperamos que também o segundo seja tudo tranquilo E que vença aí a equipe que tiver melhor postada em quadro Agora, primeiro jogo, só relembrando, Nivaldo A gente sabe que tinha que sair uma, né? A equipe de Paulistana saiu Num dia infeliz da atuação do goleiro da equipe de Paulistana Mas faz parte, né? Muito bem, tá aí Avelino Filho Dando aí o seu, fazendo o seu comentário Daqui a pouco o Domingo Sávio vai dar a sua palinha Nesse confronto de grandes feras do futsal Estreando na Copa TV Picos O Vassoura, Vassoura Futsal Jogador que jogou no futsal europeu Jogou nos Emirados Árabes Jogou na Turquia Nas grandes forças do futsal Tá estreando hoje no Libório A saída vai pertencer ao Libório O time de amarelo e preto é o Libório Laranja e azul é o time de Araripina Tá aí, portanto O time de azul e laranja é o time de Araripina O time de preto e amarelo é o Libório Bola rolando solta na quadra da ABB E quando a bola rola A TV Picos deita e rola Anderson recebendo Tocando batom Batom Anderson Aí o Libório Anderson Olha o batom Batom vai tocando Vai receber Vassoura Tá aí o craque Vassoura Balança pra lá, pra cá Ainda Vassoura Devolveu ali no Anderson Chamou Luiz Henrique A bola chega no Vassoura Batom Tá aí o Batom Olha o Anderson Protegeu bem Trabalhou com o Batom Batom pra Vassoura Ainda ele Agora Lagatixa Curtinho Vai sair Sai jogando bonito O time do Libório Trabalha bem a bola O time do Libório Eventos Tá aí o Vassoura Pisa na bola Pra lá, pra cá Devolveu Luiz Henrique Bateu Pra primeira defesa Do goleirão Fazendo a defesa Ali o goleiro Marcelo Avelino Filho Começa bem Jogo cadenciado Jogo diferente Avelino Realmente hoje A gente percebe Um time de Libório Bem mais técnico Tocando mais a bola Envolvendo a equipe Do Academia Fitness E esse Vassoura Já mostrou Que é sem dúvida Um grande jogador Muita habilidade Vai sair jogando O time da Academia Tá aí o Tatu Chicãozinho Pede bola Recebe Chicãozinho Pisa na bola Se enrola todo Lateral pro time do Libório Chega na bola Luiz Henrique Tá aí o baixinho Luiz Henrique Habilidoso Jogador do esporte Recife Anderson Vassoura Habilidoso No domínio da bola Tá aí o Vassoura Vem pra cima Vem varrendo aqui Pelo setor esquerdo Tá aí o Vassoura Balança Batendo o jogo Ele bate forte Veio por dentro Tá aí o batom Anderson Vassoura Pede bola Anderson Luiz Henrique Luiz Henrique Vassoura Batom Luiz Henrique Vai gastando a bola O time do Libório Anderson Jogadores habilidosos Trabalhando bem a bola O time da Academia Postado dentro da sua quadra Assistindo o Libório trabalhar Vassoura Estamos chegando na marca De dois minutos e meio É apenas o primeiro treino Nesse show de futsal Na quadra da BB Olha o Vassoura Varria pra lá Pra lá Pra cá Deixou ele bate Ouve o toque Chicãozinho Manda pra fora Vamos chamar Domingos Sávio Um show de futsal Domingos É diferenciada A qualidade técnica Do Vassoura Pra trabalhar a bola É indiscutível A bola cola no pé dele Ele fica procurando A melhor opção E isso é preponderante Porque você tem um jogador Como o batom Que desestabiliza De um lado da quadra Você tem Vassoura Do outro E aí complica Pra marcação adversária Vai trabalhar Chicãozinho Muito bem Domingos Pisa na bola Veio por baixo O uvo e o toque Quem tentava trabalhar Ali era Vinícius Olha o Tatu Na cavadinha Aqui no setor defensivo Vinícius Chicãozinho Chicãozinho tenta Vai tentar buscar jogar O Cleitinho Pediu bola Não recebeu Bola vai saindo Vai ficando com lateral Para o time do Libório 0 a 0 Libório Eventos E Academia Araripina Olha o Luiz Henrique Trabalhando Batom Aí o craque Batom Tentou levar o Cleitinho Foi barrado ali Pelo Chicãozinho Vinícius Tatu Tá aí o capitão Do time de Araripina Tatu veio por dentro É perigoso Vinícius Pé de bola É habilidoso o Tatu Olha o Vinícius Brigou por ela Cleitinho Devolveu Começa a trabalhar bola Agora também o time do time de Araripina Bonita jogada do Tatu Bateu para fora E arranca os aplausos da torcida O time de Araripina Avelino É na primeira boa jogada da equipe de Araripina Tem um grupo de torcedores ali Olha o Vassoura Gol Do Libório Na varrida do Vassoura Varreu para a direita Varreu para a esquerda Batom de baixo do gol Jogou para o fundo da rede Tá aí portantinha Aqui prestigiando essa festa do futsal Um golaço Avelino Filho Libório saiu na frente Olha o toque Gol Da academia Vinícius Empata o jogo Que jogo é esse Avelino Tá Um a um Avelino Filho Primeiro gol Muito bonito Numa jogada bem trabalhada do Vassoura Que serviu O batom Que chegou livre Para fazer o gol Em seguida Não descuide Não pode vacilar Num jogo como esse Não pode vacilar Logo em seguida A academia Empata Tudo igual Começa portanto A grande decisão Aí para a final Olha o Vassoura Vai atrás dela Ele tentou Pediu falta O árbitro vai marcar a falta Ali no fundo da quadra É falta para o Libório Em nome de Noroeste As lojas que vendem moda Ótica São Francisco Mercadão dos impostos Trabalha batom Anderson Aí Anderson Luiz Henrique Tentou achar o Anderson Ele bateu A bola vai para fora Luiz Henrique Teve tudo para marcar o segundo do Libório Desperdiçou Boa chance Avelino É verdade Eu acho que nem ele acreditava Numa bola tão fácil Numa falha da zaga da equipe De Araripina Por isso Acabou perdendo Desperdiçando a chance Tá aí os gols Câmeras da TV Pico Tá aí o gol do Vinícius Empatando Para o time de Araripina E o primeiro Foi o golaço Aí do time do Libório O gol do Batom Aí o Batom Só cumprimentando as redes Primeiro jogo Primeiro gol Dessa segunda semifinal Depois tivemos o empate Um a um Jogão de futsal Aqui nas dependências Da ABB Segunda semifinal Dessa sexta Copa TV Picos de Futsal Realização Leap Liga Esportiva Amadora de Picos TV Picos Canal 13 Apoio de parte Do empresariado Picoense Poder Público Também dando o seu apoio Vassoura trabalha Com Luiz Henrique Tá aí a fera Tá aí o Vassoura Sempre varrendo Na direita Na esquerda A bola segura No pé do homem Tá aí o Batom Batom chegou Chamou o Anderson Luiz Henrique Olha o baixinho Boa defesa do Marcelo Grandalhão Marcelo Pediu mais atenção Esquentou ali O goleiro Marcelo No chute do Luiz Henrique Olha o Tatu Na cavadinha Tenta cavar o Tatu Não veio Não veio pra bola ali O garoto Vinícius Torcedor de pé Nas dependências Da ABB Aí Batom Arranca pelo meio Da quadra Batom trabalha No Luiz Henrique Tá aí o baixinho Bom de bola Veio por dentro Chamou pra bola Vassoura Tá aí Vassoura Marcação do Tatu Ele é perigoso A bola bate Na cabeça do Cleitinho Vai pra fora Lateral Para o time do Libório Em nome de ótica São Francisco Mercadão dos Importados Arruralista Com a gente Olha o Anderson A bola toca Vai embora Vai ficando ali Pé descanteio O time do Libório O árbitro vai marcar Escanteio Em nome de Arruralista Produtos Agropecuários Colégio Machado de Assis Campeão em aprovações Para Medicina Olha o Vinícius Habilidoso Vinícius A bola chegou aqui No Cleitinho Cleitinho já foi desarmado Na tentativa do time Da academia Vai sair jogando Com vassoura Vassoura Batom Anderson Batom Luiz Henrique Protege bem a bola O baixinho Arranca Batom Perigosa A bola foi pra fora Levou o perigo Bonita jogada Arrancada do Batom Pela ala esquerda Avelino Exato Ele chegou Bem aqui pela esquerda Chutou assim Um pouco desequilibrado Por isso acabou desperdiçando Mas foi um lance perigoso Marcelo é um bom goleiro Saiu bem Mas sem dúvida Que o Batom Fez tudo certinho Só faltou mesmo Acertar o chute No gol Um jogo bom Anivaldo Jogo bem equilibrado Esse time de Araripina É muito bem treinado também A bola vai saindo ali Vai ficando ali Com o goleiro Lagatixa Vai sair jogando ali É escanteio Para o time de Araripina Vai trabalhar Tatu Ele tenta A bola levou o perigo Assustou Levantando o torcedor Araripina também Araripina também Tem sua qualidade Vem fazendo aí Boa partida Luan Trabalhou no Vinícius Voltou no Luan Bateu Lagatixa Veio por baixo Tocou nela Mandou para a lateral Aí vem Chegando o time da academia Briga por ela Ele bate Vai ficando com o goleiro Lagatixa Saiu vassoura Luiz Henrique É rápido Luiz Henrique Foi puxado pelo Tatu Foi puxado pelo Tatu O Arto mandou seguir Avelino Filho Você viu falta ou não Avelino? Houve sim Ele foi puxado Se não tivesse Ele teria chegado na bola Mas foi puxado O Arto foi na dele Tatu E não marcou né Vai sair jogando ali O goleiro Marcelo Tá aí o grandalhão O goleiro de Araripina Vinícius Habilidoso Vinícius Bola para Cleitinho É rápido Ele tenta na perna esquerda A bola vai ficando lá no canto Com escanteio Para o time De Araripina É em nome de Noroeste Ótica São Francisco A Ruralista também Tá com a gente Vai pra bola Luan Deu de graça Deu de graça Deu dos pés do Batom Vassura Busca jogada Batom recebe Vassura Ainda Vassura Ele sofre a carga Protege Vassura Olha o Batom Vai ficando com o lateral Tá na quadra ali O garoto 18 Everton Luiz Henrique E o Vassura Vem pra cima mesmo né Avelina Everton Vai faltando E o Vassura Vinha Everton Luiz Henrique Vassura A ameaça Fica com ela Pisa na bola Abriu no Batom Batom no Anderson Trabalha o quarteto Do time do Libório Luiz Henrique Devolveu no Anderson Vassura Marcação do Everton E agora foi empurrado Vassura foi empurrado Atingiram o Vassura Tá marcado a falta Avelina É só para ele com falta Jogador muito habilidoso Realmente ele cola a bola no pé É difícil de ser tomada a bola do Vassura Falta em favor da equipe de Libório Mas o time de Araripina Também tá fazendo um grande jogo Um a um no placar Informação em nome de Mercadão dos importados Olha pra bola Batom disparou Marcelo voltou E o Anderson jogou pra fora Na jogada ensaiada Vassura saiu Batom pegou de perna esquerda Boa defesa do goleiro Marcelo Olha o Cleitinho Deu de graça Vassura trabalhou Demorou Face do Vassura Foi perfeito Anderson não deu continuidade Olha o Tatu pegando mal na bola Chegamos na marca dos 12 13 jogados do primeiro tempo Vamos chamar Domingos Sávio Um show de futsal Um a um Placar justo Domingos Placar justo até o momento A partir do momento que A equipe do Libório Eventos Vem à quadra com seus jogadores Que estão de maneira constante Adaptando-se ao ritmo da partida A equipe da Academia Fitness Procura se organizar mais em quadra E não se expor tanto Uma vez que Libório Eventos Tem muita qualidade E o gol saiu da maneira que previmos De um lado Vassura varrendo tudo E Baton do outro Livre e livre Pra fazer a jogada e finalizar Saiu Domingos Sávio Vassura trabalha com Baton Baton Anderson Trabalha o time do Libório Abraçar os telespectadores Telespectadoras Antenados Ligados Acompanhando pela TV Picos Canal 13 Olha o Vassura Reio por dentro Pisa na bola Tatu fica Ele tenta Vai ganhar lateral Tocou na bola Luan Lateral para o time do Libório Em nome de A Ruralista Colégio Baixado de Assis Campeão em aprovações Para Medicina Anderson Vassura Foge da marcação Cleitinho vem pra cima dele Luiz Henrique A bola vai lá do outro lado Houve o toque do Luan O Bandeira O Bandeira está marcando Lateral para o Libório O time do Araripina Queria lateral É isso, Avelino? Do eles Houve ali O toque Do jogador Do Libório Mas o árbitro Ferrinho Deu em favor Da equipe De picos Um a um No placar Olha o Vassura Trabalhando com Anderson Vem Batom Batom vem pro jogo Vassura trabalha Vai chamar Batom pro jogo Ainda Vassura Ele vai arrancar ali pelo situ Tentou achar Anderson Quase que ele consegue Luan veio por dentro Tatu Luan habilidoso na perna esquerda Lagatixa está esperto Embaixo Lagatixa toca Manda pra escanteio Escanteio para a Academia Araripina Levantou Bola perigosa Cabeçada foi dada Anderson Luiz Henrique Esperto Bola pra Anderson Bola bate no Marcelo Na boa finalização Saiu fechando bem O goleiro de Araripina Avelino Muito bem o Marcelo Evitando o segundo gol Numa jogada bem trabalhada Lá pela direita Quase quase O segundo gol Da equipe de Libório Saiu Batom Anderson Vassoura Envarrendo pela ala esquerda Saiu Vassoura Luiz na marcação Anderson Bobeou Batom recupera Batom recuperou Já trabalha Luiz Henrique Vai trabalhar Anderson Batom Anderson protege Ele veio por baixo Devolvido o Batom Batom pra Vassoura A marcação é do Tatu Bola volta no Batom Ele disparou Marcelo defendeu Marcelo turgou pra fora Lateral ali Para o time do Libório Em nome de Noroeste As lojas que vendem moda Ótica São Francisco Mercadão dos importados Está aí o Batom finalizando E jogando Sobre o gol Do goleiro Marcelo Na marca dos 16 e 40 Chamar o nosso comentarista Já por aqui Pra bater aquela bola Avelino Filho Jogo duro Avelino É jogo duro E muita reclamação Por parte da equipe Da Academia Fitts De Araripina Mas sem motivo Não vejo motivo nenhum Pra tanta reclamação É mais pressão Em cima da arbitragem Como se trata aí De dois árbitros experientes O Miltão e o Ferrin Que não estão indo No papo deles A bola está continuando rolando Falta para o time De Araripina Na bola Vinícius Everton Experiente Everton Está na quadra Oureia Lucas Oureia Veio pra quadra Caiu vassoura Vassoura pra Baton Oureia Saiu pra receber Ouvir o toque Do Luan Lateral Para o time do Libório Chegamos na marca Dos 17 e 50 Quase 18 Olha o Anderson Bola vai ficando Do outro lado Dá um pedido de tempo Vamos chamar Domingos Sávio Chegando aqui Aos 18 Um Libório Um Academia Num jogo De muita inteligência Né Domingos Pois é A equipe do Libório Apesar de estar conseguindo Manter a partida Da sua forma Cadê esse ano Muito bem o jogo Com a experiência Do Baton Mas do outro lado A equipe da Academia Fitness Também Vem muito bem postada Dentro de quadra A partir do momento Que o Tatu O Tatu Melhor dizendo É um jogador Que cadencia Muito bem o jogo E consegue abrir Essa possibilidade Para os áreas Chegarem batendo E aí é o momento Em que Lagartixa Tem que fazer A sua função de goleiro E defender Uma vez Que também tem que Sair jogando com qualidade Libório Ventos Está deixando muito a desejar Baton está ficando Um pouco apagado Não sei se porque A marcação está ficando Dividida Com o Vassoura também Mas Baton precisa Mostrar mais qualidade técnica Para conseguir vencer a partida Muito bem Domingos Sávio A bola vai voltar A rolar aqui Nas dependências da ABB Está aí portanto Um para o Libório Ventos O gol do Baton Um também Para a Academia Araripina Gol do Vinícius Pouca bola na rede Everton protege Veio por cima Pediu Passou de passagem Está aí Está sendo marcada A falta Em cima do Everton Apenas lateral Já cobrado do outro lado Para Baton Está aí o Baton Pela ala direita Ele tenta Está tudo com ela Lateral para o Libório Anderson Vai receber aqui O Vassoura Orelha Orelha tenta Ouve o toque Vai ganhar escanteio Vai ganhar escanteio O time do Libório Chegamos na marca Dos 20 Aos 20 jogados Desse primeiro tempo Um Libório Ventos Um Academia Araripina Veio por dentro Tentou no Orelha Não deu para ele Arranca Luan Ele é perigoso Ainda Luan Foi desarmado Everton domina Dividiu Tatu recupera Trabalha Araripina Está aí o Grandalhão Everton Lagatixa vai para conferir Fica com ela Lagatixa tem pressa Baton Vai trabalhar Vassoura Lucas Uriah Tatu veio duro Tocou nela Cedeu o lateral Chegamos na marca Dos 20 minutos E 40 segundos Anderson Uriah Bola bateu no Marcelo Voltou Uriah perdeu Uriah perdeu Boa chance Ele tenta Luan Habilidoso Luan Baton Olha o Tatu Trabalhando na perna esquerda O Tatu Anderson dá o bote Marcelo fica com ela Baton A bola do Baton Veio forte Não deu para o Anderson Vai trabalhar Luan Deslocado pela ala esquerda Trabalha Araripina Anderson Deixou no craque Baton Anderson Perigoso Anderson Veio por dentro Marcelo toca nela Manda para escanteio Escanteio Libório Em nome de ótica São Francisco Mercadão dos importados Nosso forte É vender barato Essa é a segunda Semifinal Da sexta copa Teve picos de futsal Na primeira Deu Flamengo De Teresina Flamengo Meia dúzia Três Paulistana Aí o Marcelo Demora muito O goleiro De Araripina Veio para a bola Tentou ali No Chicãozinho Tatu Chicãozinho Pé de bola Tatu segura Vinícius Perigoso Vinícius Tá aí o Vinícius Trabalhando pelo time De Araripina Um a um É o placar Libório E a academia Araripina Lateral para o time Da academia Na marca dos 21 e 55 Chegando aos 22 Luan Bonita jogada Do Luan Bateu Gol Da academia Um gol Contra Um gol Contra Me parece que a bola Bateu No jogador Vassoura Foi para a rede Araripina O time de Araripina Sabendo Da dificuldade que ia encontrar No time de Libório Está jogando bem fechadinho Saindo Com rapidez Nos contra-ataques E até agora Vem dando certo Um gol De mais um vacilo Ali Da equipe de Libório Passa a frente De virada Agora a equipe De Araripina 2 a 1 Sobre a equipe De Libório É jogo De detalhe Nivaldo 2 a 1 Araripina Vira para cima Do Libório Agora quem tirou Ali foi o Tatu Domingo Sávio Está aí portanto Araripina Vira o jogo Domingo Araripina Vira o jogo Pela constante Marcação E aquilo que a gente Frisava antes A capacidade de esperar De analisar A melhor situação Para partir para o ataque Foi o que aconteceu Com Araripina O Chitãozinho Também está destruindo Na marcação Aí o replay do gol Para você Ouve o toque Toque A bola bateu No orelha Voltou E agora O Marcelo Faz milagre Na quadra da BB O orelha Na cara do gol Teve tudo Para empatar Luiz Henrique Anderson Está aí o Anderson Ele tenta A bola bate No Luan Dois a um Araripina Vira para cima Do Libório Chegamos na marca Dos vinte e três E quarenta Vai para a bola Luiz Henrique Vai trabalhar O time do Libório Está aí o Vassura Disparou a bola Bate na cabeça Do Marcelo Vai acontecendo De tudo Anderson Pegou mal na bola O Libório Pressiona O goleiro Marcelo Vai se salvando Como pode Avelino Olha o Chicãozinho Olha o Chicãozinho Chicãozinho trabalha Tatu Luan Chicãozinho Olha o Luan Brigou por ela Seio por baixo Do lateral O Arto está marcando O tiro de meta Vai sair jogando O Lagatixa Para Anderson Trabalha o time Do Libório Vai perdendo O Libório Eventos Por dois a um Levantamento Buscou Lucas Ureia Marcelo Está aí o goleiro Marcelo Ele tenta Lá do outro lado O Lagatixa Vai sair jogando Vai sair jogando Levantamento Foi feito Está aí o Lucas Ureia Anderson Ureia Anderson Vassura Recebe Caiu Vassura Veio por dentro Deixou ali Luiz Henrique Abriu no Ureia Disparou a bola Vai na rede Pelo lado de fora Perdeu boa chance O time do Libório O Academia Vai segurando o placar No primeiro tempo Quando o árbitro Está encerrando O primeiro tempo Dois Academia Araripina Um para o Libório Nós vamos Aos comerciais Já já voltaremos Com o segundo tempo Vai surpreendendo Vai derrotando o Libório Olha a batida A bola vai para fora E o Cleitinho Já começou Com menos de 20 segundos Por pouco Não marca Para o time Da Academia Anderson bateu A bola cruza Vai embora Vai ficando Com o lateral Para o Libório Primeiros movimentos Aqui nas dependências Da ABB No segundo tempo Está aí o Vassoura Varrendo para lá Varrendo para cá Ele tenta Ele bate Veio por baixo Chicãozinho Chicãozinho Tocou para fora Olha o batom Vai dominar batom Tentou o Ureia Não deu para ele Aí vem lateral Para o time do Libório Em nome de Noroeste Ótica São Francisco Sua visão em primeiro lugar Primeiros movimentos Do segundo tempo Dois para Araripina Um para o Libório Eventos Olha o Vassoura Anderson Batom Aí o craque Batom Carrega a Vassoura Vem por dentro Pisa na bola Marcação do Chicãozinho Vassoura fechou Veio por baixo Marcelo Olha o toque Olha a batida Gol Do Libório Vassoura Camisa 14 Empata o jogo Daí o Vassoura Jogou para a rede Libório Consegue o empate Dois Libório Segundo Já consegue o empate Numa boa jogada Do Vassoura Tudo igual Dois a dois No placar Vassoura Empatou A um minuto e meio Agora Libório Dois Araripina Dois Está tudo igual Na quadra poliesportiva Da ABB Galera no centro Da cidade Acompanhando a TV Picos Canal 13 Abraçar minha grande amiga Fernanda Ibiapino Está acompanhando Alô Marina Galera boa Curtindo a TV Picos Canal 13 Curtindo as emoções Da Copa TV Picos De futsal Aí vem o Vassoura Vem varrendo pelo setor Canhoto Pisa na bola Dá o breca Amiata vem para o meio Deixou com o Reia O Reia vacilou Perdeu para Vinícius É habilidoso Vinícius Vai saindo em lateral Está aí o replay do gol Para você Houve o rebote E bateu Vassoura Jogou Para o fundo da rede Lá pelo alto Empatando o jogo Câmeras da TV Picos Antenadas ligadas Trazendo a emoção Do gol Para você Queremos agradecer Ao terceiro beck Trazendo aí A ambulância Para essa festa Do futsal Agradecer A polícia militar Do Piauí Pelo serviço prestado Pelo trabalho Preventivo Nessa festa Do futsal Aqui nas dependências Da BB de Picos É apenas a semifinal Já tivemos No primeiro jogo Flamengo de Teresina Flamengo Podium Já é finalista O time do técnico Clemilton Olha o Libório Trabalhando Olha o Vassoura A marcação É do Vinícius Ele deixa No batom Sempre perigoso O batom Lucas Ureia Ele não veio Parabéns Ao grupo rubro-negro Derrotou Paulistana Pelo placar De 6 a 3 Aí vem Araripina Com Chicãozinho Cleitinho Olha o Tatu Vem na cavadinha Tatu bateu Cruzado Houve rebote Vai arrancar Lá do outro lado Tá aí o Vassoura Pediu falta O Árbito O Árbito não deu Chicãozinho Bateu pra fora Chicãozinho Bateu pra fora Árbito Ferri Cearense Mandou seguir Lá do outro lado Pediu falta Ali Viu Vê É Houve a carga Ali Mas No contato Do futsal Dificilmente O Árbito Dá aquela falta Ali E não adianta Reclamar Tem que ir Pro jogo Não marcou Não marcou Bola pra frente 2 a 2 Jogo bastante Equilibrado Truncado E a galera Fica de pé Realmente O time de Araripina Tem uma boa torcida Hoje aqui Aí vem Chicãozinho Trabalha Araripina Vinícius Chicãozinho Na boca do gol Bateu pra fora Bateu Chute Saiu descalibrado Passou a esquerda Do goleiro Lagatixa Aí Lagatixa Trabalhando com Anderson Vassoura Dá o break Pisa na bola Fica no meio da quadra Abriu no Anderson Trabalha o Libório Eventos O representante de Picos É o tricampeão da Copa Buscando um Tetra Anderson vem pela ala direita Pisou Pediu falta Que não houve Chicãozinho Jogo tá paralisado Tá ali o Cleitinho Tava no chão Jogo vai ser recomeçado Nas dependências da BB Tatu recebe Aí vem Tatu Passou de passagem Pelo primeiro Brigou com Anderson Perdeu pra Anderson Orelha pediu Não recebeu Aí o craque Batou Orelha de calcanhar Jogou pra fora Valorizou muito Lucas Orelha Ô Avelino É verdade Divaldo Mas eu acho o seguinte Ele tentou Olha aí Olha a batida Entrou Gol De Araripina Vinícius Marca o terceiro Tá aí na brincadeira Do Libório Três para Araripina Dois para o Libório Abriu novamente Vinícius Ele é perigoso Saiu pro jogo Bateu cruzado A bola vai ficando Com escanteio Para o time de Araripina Avelino Filho Aquele velho Ditado Tá prevalecendo Quem não faz Leva é isso Avelino É verdade Olha o Libório Olha o Libório Batendo A bola vai pra fora Olha o toque Do batom Houve rebote Anderson Sempre perigoso Vai trabalhar Batom Anderson Três Araripina Dois Libório Tá na frente O time pernambucano Vassoura Batom Bate forte A bola vai pra fora Pegou mal na bola Olha o replay do gol Pra você Tá aí a jogada A bola veio cruzada Encontrou Vinícius Que balançou As redes do Libório Tá aí mais uma vez Nossos câmeras Trazendo aí As emoções Dos gols Pra vocês Telespectadores Que nos acompanham Através da TV Picos Canal 13 Vamos chamar o garoto Vamos chamar Domingos Sávio Jogo eletrizante Domingos Apático Essa é a postura Da equipe de Libório Dentro de quadra Precisa mentalizar Muito mais o jogo O batom Pela qualidade Que ele tem Pela qualidade do grupo Não pode se garantir Simplesmente De uma técnica Isso é passivo E o jogo é contínuo A marcação Tem que ser do início Ao fim Coisa que a Academia Fitness Tá fazendo E Libório Eventos Não tá fazendo Por isso o resultado É favorável A Academia Academia Fitness Do Cleitinho Novamente Vassura trabalha Olha o batom Tá aí novamente Trabalhando Vassura A bola bateu Ali no Luan Lateral pro Libório Em nome de Noroeste Ótica São Francisco Mercadão dos Importados Tá na quadra ali O grandalhão Everton Libório cobra lateral Tá aí portanto Vassura Batom Batom Agora abre Anderson Na ala direita Chamou o Reia Foi pro chão O Reia Tá sendo marcada A falta Falta para o time Do Libório Vem pra bola Batom Já vamos chegando Na marca de Oito minutos E cinquenta segundos O placar É favorável A Araripina A Araripina tem Três Libório dois Tem falta O time do Libório Poderá chegar A um empate Tá na bola O craque Batom Trabalhou curtinha Agora com o Reia O Reia girou A bola volta Lá vem contra golpe Olha o Cleitinho Sempre perigoso Ainda Cleitinho Vai bater pra trás Voltou no Everton Tatu Sempre bate forte Na perna esquerda Lagartixa Fica com ela Aí o goleiro Marcelo Fez o corta luz Pra ficar com ela Vai sair jogando Marcelo Trabalha bem o time De Araripina Everton Aí o grandalhão Everton Saiu com bola e tudo Não mostrou intimidade Batom recebe Lucas Ureia Pegou mal na bola Anderson Jogou pra fora Araripina Vai derrotando O tricampeão Libório Eventos Nessa segunda semifinal Na primeira semifinal Flamengo de Teresina Fez bonito O Flamengo derrotou A seleção de Paulistana Por meia 12 a 3 Jogando um grande Futsal É o time do técnico Clemi Hilton Batom Anderson Time apático Preguiçoso Time do Libório Não é o mesmo De outras jornadas Avelino O que está fazendo A diferença Nesse jogo É o coletivo Da equipe De Araripina Todo mundo Realmente correndo Bastante Time do Libório Quer resolver Individualmente E as vezes Não dá certo E principalmente O batom Que hoje está Pagado no jogo Quem está jogando Bem é o Vassoura Mas um andorinha Só não faz verão Falta no Luiz Henrique Já cobrada Vassoura Trabalha com o batom Libório está no prejuízo Tem muita bola Para rolar Chegamos aos 11 Aí Luiz Henrique Vassoura Olha o batom Vassoura recebe A marcação é dupla Ele leva um chega Para lá Luiz Henrique Abriu no batom Devolveu o Lagatixa Time do Libório Não se encontra Luiz Henrique Vassoura Anderson Tentou chegar Devolveu Luiz Henrique Levou um chega Para lá O árbitro Está marcando a falta O árbitro Ferrin Cearense Marcou em cima Do lance Na ultrapassagem Do Luiz Henrique A falta foi clara Viu Avelina É verdade A torcida está chiando Porque Faz parte Mas que houve A falta Foi clara Bem marcada Falta em favor Da equipe De Libório Vai para a bola Batom Deixou com Luiz Henrique Aí vem Vassoura Carrega pelo setor de ala esquerda Bateu Ovo desviu É escanteio O árbitro O árbitro está ali Portanto Está vindo aí O árbitro Ferrin Cearense É escanteio Para o Libório É em nome de Arruralista Colégio Machado De Assis Campeão em aprovações Para Medicina Noroeste Ótica São Francisco Sua visão em primeiro lugar Aí vem o Libório Olha o batom Batendo na rede Pelo lado de fora Assustou o chute do batom O goleiro Marcelo Vai sair jogando Olha o Lagatixa Lagatixa consegue jogar A bola para fora Lateral Que vai favorecer aqui A boa equipe Da Academia Araripina Academia vai derrotando o Libório Três Academia Araripina Dois Libório Eventos Olha o Marcelo Pegou de bico Jogou do outro lado De goleiro para goleiro Olha o Lagatixa Batom Veio por baixo Tatu Tatu veio de carrinho Deu tudo certo Vassoura vai trabalhar Com Anderson Novamente com Vassoura Segurando muito Passou de passagem Pelo primeiro Ele tentou A bola ficou com o Tatu Recuperou Vassoura Na boca do gol Bateu Houve o toque Está ali o árbitro Mandando seguir o jogo Vai sair jogando agora Anderson Lá vem o Libório O jogo vai pegar fogo Na reta final Luiz Henrique Olha o toque Olha o toque Olha o toque Gol do Libório Batom Camisa 11 Empata o jogo Libório 3 Araripina 3 Como o futebol As vezes é ingrato Porque o Marcelo Que vinha defendendo De bola difícil E de repente Tomar um gol desse É incrível 3 a 3 Novamente Tudo igual É possível agora Que o time do Libório Vá vacilar novamente Porque o jogo Está difícil Se a tendência É que tenhamos Prorrogação Nesse jogo Estamos apenas Nos 14 minutos E 30 Temos muita bola Para rolar Está aí portanto Três Academia Araripina Três Libório Eventos Batom marcou Seu segundo gol Empatando a partida Abraçar essa galera boa Galera que acompanha A TV Picos Meu amigo Chiquinho Viana Chiquinho Viana Do ponto de Nordeste Acompanhando a TV Picos Olha o Batom Batendo E o Marcelo Aceitando Está aí as imagens Para você Abraçar nosso diretor técnico Hermógenes Cavalcante Aceit Trazendo aí as imagens Para o telespectador Telespectador Que acompanha A TV Picos Canal 13 Everton Tatu Vem chegando Araripina É perigoso Tatu tentou Luan Habilidoso Luan Vinícius Lá do outro lado Para Tatu De ala para ala Lateral Para o time De Araripina Em nome de Noroeste Ótica São Francisco A Ruralista Produtos Agropecuários Everton tentou Lá vem Anderson Lucas Ureia A bola passaria Para o Luiz Henrique Veio por baixo Houve a dividida Lateral Araripina Everton trabalha Luan Luan tentou Vai receber Anderson Lá do outro lado Arranca o time Do Livório 3 a 3 Vale vaga na final Flamengo Está de camarote O time do técnico Clembruton Anderson Luiz Henrique Briga por ela A bola vai saindo Do outro lado Tenta sair O Araripina Ureia Devolveu Na boca do gol Olha o Luiz Henrique Ureia bateu Para fora Ureia bateu Para fora Para perder um gol Incrível O time do Libório Verdade Livaldo De cara Para o gol Ureia Que hoje Não faz Também uma Boa partida E perdeu Um gol Incrível Poderia ser O gol Da virada Da equipe De Libório Chutou para fora Desperdiçando Uma grande chance No banco Aqui O Libório Bastante nervoso Assim como O técnico Adalto Também E muita Muito disse Me disse Aqui na Mesa Parece que O jogador De Araripina Protestando Bastante Não sei de que Mas O time De Araripina Realmente Desde o início Que está Protestando Reclamando Bastante Vai puxar O vermelho Vai puxar O vermelho Exato O Milton Expulsou Verdade O jogador Que está no banco O jogador Do time Do time De Araripina Caiu o Tatu Recebeu o amarelo Jogadores De Araripina Pressionam Tem que jogar A bola Né Avelino Exato Não adianta De nada Reclamar Querer ganhar O jogo Na boca Na pressão Não adianta Não Com o Milton Isso aí Não vai funcionar Não Ou o time Se acalma E procura jogar Futebol Que aliás Vem fazendo Uma boa partida Ou então Vai jogar tudo Por algo abaixo Realmente Está certo Está certo Está certo O Milton Correto O árbitro Aceitar Reclamação Tem que jogar A bola Tem que jogar A bola Partir para jogar A bola Ou então A atitude do árbitro Tem que ser essa mesmo Agora O time de Araripina Está tentando Pressionar de todas as formas Para ver se consegue Alguma coisa Mas eu acho que Com o Milton Ele não vai conseguir Não Domingos Sávio Jogo paralisado Domingos 3 a 3 Garoto Eu estou tentando Entender uma justificativa Para o Lucas Orelha Estar nessa partida Ele não está Executando papel Nenhum Nem sequer ajudando Taticamente a equipe Não está contribuindo Nos ataques Não está conseguindo Fazer a marcação Em cima Então deve ser Alguma estratégia Ele deve estar Com alguma carta Na manga No banco de reserva Descansando Para poder Vim com a maior movimentação Ou se o Lucas Orelha É aquele jogador De última finalização A bola precisa Chegar nele Com mais precisão Coisa que não Está acontecendo Muito bem Está aí o domingo Sávio Está aí o jogo Paralisado O jogo já vai Na faixa Já chegamos Aos 18 e 50 segundos Temos aí Já 2 minutos e meio Quase 3 minutos De paralisação E vai dando Empate 3 Libor Eventos 3 Academia Fitness De Araripina Está lá o árbitro Milton Carlos Conversa com a mesa Jogo paralisado O Libório vai empatando Em 3 a 3 Enquanto isso O Flamengo de Teresina Que fez o primeiro jogo Fez 6 a 3 Para cima de Paulistana E já está descansando Já se preparando Para a grande decisão Não é isso Avelino? Isso mesmo O que está acontecendo Hoje aqui Nivaldo É o mesmo que aconteceu Naquela terça-feira à noite No jogo de Alegrete E pressionar Acabou também Alguns jogadores Sendo expulsos E acabou perdendo E dá nisso Então eu acho o seguinte Os jogadores Têm que ter a consciência De que jogando futebol É que eles vão conseguir O seu objetivo De nada adianta Querer Ganhar De qualquer maneira Pressionando a arbitragem Muito pelo contrário Isso aí só faz Prejudicar mais E prejudica muito O espetáculo Está aí a torcida Está todo mundo aí Querendo Jogo E o jogo parado Aí há mais de Quatro minutos Parado Por conta dessa Reclamação Aí absurda Da equipe De Araripina Então a gente lamenta Profundamente O que está acontecendo aí Vamos ter bola rolando Daqui a pouco Dentro de poucos segundos A bola vai voltar a rolar Atleta expulso Já vai deixando a quadra Já temos quatro minutos aí De paralisação Vai dando empate Nesse segundo jogo Nessa segunda semifinal Da sexta Copa TV Picos de Futsal Realização Leap TV Picos Canal 13 Apoio de parte do empresariado Poder público municipal A gente agradece A todos envolvidos Diretamente e indiretamente Nessa festa do Futsal A bola volta a rolar Na quadra da BB Aí vem Luan Ele tentou O Cleitinho se enrolou Bateu Lagatixa pegou Por pouco Araripina não marca o quarto Aí vem Vinícius Balança pra lá Pra cá Olha Vinícius Perigoso Abriu Luan bateu A bola voltou Vai tendo do outro lado É perigoso O time de Araripina Voltou a todo o pique Lagatixa trabalhou Vassoura Anderson A bola veio pra Urei O Urei não domina Apagadão no jogo Ureia Tem razão aí O nosso comentarista Domingo Sávio Vassoura Trabalha o time do Libório Já na quadra do adversário Vassoura arranca Bate cruzado A bola vai voltar com Anderson Luiz Henrique Ele chuta em cima do adversário Tá aí Lagatixa Lagatixa pra Anderson Não deu ali pro Vassoura Lateral Libório Anderson Luiz Henrique Orelha Devolveu Bola quadrada Bola perigosa Lagatixa Faz milagre Boa defesa Do Lagatixa Vai segurando Do Avelino Beira que deu Luiz Henrique Agora Deu de bandeja Um passe açucarado Não fosse o Lagatixa Aí Lagatixa Tá fazendo milagre Agora Mandou pra escanteio Escanteio Para o time de Araripina Vem pra cima O time pernambucano É Toca nela Joga pra fora Vai ficando do outro lado Vai sair jogando O time do Libório Eventos Em nome de colégio Machado de Assis Campeão em aprovações Para Medicina A bola veio quadrada O lançamento Do Do Lagatixa Foi careta Não deu pro batom Olha o Marcelo De goleiro pra goleiro Vai sair jogando Aí vem Vassoura Vem varrendo Pela ala esquerda Trabalha Vassoura Marcação ferrenha Aí ele tenta Olha o batom Pegou forte Em cima do goleiro Marcelo Vai ter dificuldades Olha o Marcelo Vai tentar no Luan O batom vai roubar Dividiu Não deu pra ele Batom pede Mais vontade Mais garra Olha o Vinícius Tem que ter mais atitude O time do Libório Pegou na bola Jogou por trás Tá ali o Tatu jogando Quando chegamos Na marca de 23 e 40 3 a 3 É o placar Libório Eventos E a Academia Fitness Araripina Olha o Vassoura Batom vai pedir Vassoura segura A marcação é do Tatu Olha o Vassoura Sempre habilidoso Pisa na bola Tatu vai roubar na boa Lagartixa toca nela Sede lateral Na brincadeira do Vassoura Proporcionou Um contra-golpe aí Perigoso Para o time de Araripina Lateral Araripina Em nome de Arruralista Produtos Agropecuários Sempre com a gente Bateu cruzado Houve desvio Escanteio É perigoso O time pernambucano Ele levanta Vai chegar no Luan Aí o craque Luan Também habilidoso Veio com ela Vai dominar Luiz Henrique Anderson Carrega Anderson Agora fechou Do outro lado Para Anderson Ele bateu A bola vai para fora Na bonita trama do Libório O chute do Anderson Passou a direita do Marcelo Levou perigo Avelino É levou perigo Só que o chute Não foi com tanta violência O Marcelo Apenas acompanhou Tem que chutar firme Forte Futsal é isso Tiro certeiro 3x3 Tudo igual Jogo truncado Jogo nervoso Aí vem Luiz Henrique Tenta chegar o Libório Bola para o Baton Vem para o fundo da quadra Devolveu Anderson Agora Vassoura Aí vem Vassoura Marcação é do Tatu Ele tenta Tatu tocou nela Anderson Baton Um pouco mais atuante O craque Baton Vassoura E agora o Tatu Chega atropelando Fazendo falta Uma falta até desnecessária Mas o Baton Já trabalha para o Libório Foi desarmado Olha o contra-golpe Na boca do gol A bola bateu na trave Olha o Araripina Por pouco não marca Everton Bateu forte A bola vai saindo Do outro lado Vai ficando ali Com o escanteio Tá caído ali o Tatu Domingo Sávio O jogo O jogo Mais de três minutos Três a quatro minutos Para o final da partida Porque tivemos a paralisação Aí Por conta de uma confusão Na pressão No banco adversário Da equipe Da Academia Fitness Mas o que acontece É o que se pode Pro-diagnosticar Nesse momento do jogo É que o Libório Está se arriscando muito O último homem a ficar Com a bola no pé O Vassoura E como eu estava comentando Aqui com o Mavelino Comentou aqui comigo É muito arriscado Uma vez se ele errar o passe Ou perder o drible Ou o contra-golpe Fica fatal Para a equipe da Academia Fitness A Academia chega com muita velocidade Então o que se desenha Libório com mais qualidade técnica Com a bola no pé Apesar de estar bem postado Dentro de quadra Mas a Academia Impondo o ritmo do jogo É isso mesmo Domingos A bola volta a rolar Na quadra poliesportiva da ABB Passamos dos 26 Chegamos aos 27 Temos aí Deveremos ir a 30 Tivemos uma paralisação De três De quatro minutos Temos mais dois minutos De acréscimos Pedidos de tempo E o Libório trabalha Luiz Henrique Ele tentou no Anderson Bateu o cruzado Bateu para trás Está aí o Marcelo Vinícius Carrega bem a bola Luiz Henrique Deixou no Vassura Vassura trabalha bem Anderson Bola para o Baton Perigoso o Baton Marcação do Everton Ainda Baton Dividiu com ele Tocou Olha o toque Pediu o pênalti O Afto mandou seguir O Baton pediu o pênalti E agora Houve uma falta No Everton Vai amarelar Para o Luiz Henrique Fez uma falta ali No lanço Fora da bola Né Avelino Exato E o Baton volta Lucas Ureia Gol do Libório Lucas Ureia Marcando para o time Do Libório Está aí portanto O quarto gol Do Libório Libório 4 Libório 4 3 Para o Araripina Está aí o pessoal Do Araripina Muito nervoso Tudo tranquilo Tudo tranquilo Está aí portanto O árbitro Parece que ele não Parece que ele não vai confirmar o gol Viu Time do Libório Marcou com o Lucas Ureia No lance rápido Né Avelino Exato Ele deu o cartão amarelo Para o jogador do Libório Né E na sequência Ele cobrou o lateral E o Lucas Ureia Aproveitou e fez o gol E aí muita reclamação E ele está alegando ali Um pedido de tempo Parece aqui Do banco Né Então vamos aguardar E qual vai ser a definição Final Do Arbitro Milton Né Muita reclamação Aí mais uma vez Por parte Da equipe De Araripina Nivaldo Está aí portanto O pessoal reclama Bastante Jogo paralisado É semifinal Vale vaga para a final É jogo tenso É jogo nervoso É tipo Libertadores De América Avelino É muito É É todo mundo Querendo chegar na final O torcedor Continua de pé Nas arquibancadas Está aí portanto Não sei se a arbitragem Vai validar o gol Me parece que sim O Ureia Marcando aí O quarto gol Do time do Libório Avento O time de Araripina Questiona Quer correr atrás Mas não é isso O time de Araripina Está muito nervoso O pessoal está muito tenso Não é isso Avelino É isso É isso mesmo Nivaldo Está muito tenso Muita reclamação E muito disso Me diz Talvez por isso É que o time de Araripina Não esteja aí Na frente Até com o placar Tranquilo Porque no momento Que a equipe Entra em quadro Para jogar A gente vê Que é uma equipe Forte Uma equipe Que tem competência Tem condições De vencer o jogo Mas aí de vez em quando Essas reclamações E essas paralisações É o que vem prejudicando Principalmente a equipe Da Academia O fim de Araripina Jogando futebol Dentro da quadra A equipe Poderia se dar melhor Infelizmente Essas reclamações É o que tem Contribuído Para que a equipe Esteja aí Agora Atrás do placar Agora o Libório Vence pelo placar De 4 a 3 E a equipe Da Academia Que vai ter que sair Para o jogo Para tentar buscar O empate Não sei se A equipe vai retornar Porque está ainda aqui Reclamando bastante Agora eu acho que Tem que se tomar Uma definição Não pode Todo instante Ficar o jogo parado Por conta de reclamação Se não vai É Continuar o jogo Que vem por encerrado Porque não pode Passar a noite toda aqui Nesse lenga-lenga Sem resolver Já chegamos aos 30 Aos 30 Portanto Do segundo tempo O Libório vai vencendo Por 4 a 3 O Libório vai vencendo Por 4 a 3 Está aí portanto Libório tem 4 A Academia tem 3 Time de Araripina Avelino Perdeu a cabeça Time de Araripina Está muito Muito cabeça quente É isso aí Pessoal quer Quer deixar Já vamos aí Aos 31 e meio Araripina vai Deixar a quadra E o Libório Vai ficar com a vaga Está na frente Fez os gols Enfim Está conquistando aí A sua vaga Para a final É mas o Marcelo Está tentando convencer Ali os jogadores E ele está certo Ele está certo Não adianta Fazer esse papelão De querer tirar A equipe de campo Porque de nada Vai resolver Porque time Mostrou que tem Competência É um time muito bom O time de Araripina Faltam ainda Aí eu acho que 3 minutos Provavelmente Há tempo suficiente Ainda pro time de Araripina Empatar o jogo E até virar Então vai entregar De bandeja Aí pro time de bandeira Do Libório De graça Por uma atitude É A impensada De um dirigente Da equipe Da academia Não é por aí Eu acho que os jogadores Tem que entender Dessa forma Tem que saber ganhar Tem que saber perder Não é dessa forma Que a coisa Deve ser resolvida Não Está aí portanto O torcedor Incentiva aí Para que o time de Araripina Se retire da quadra Eu não vejo motivo Para o time de Araripina Se retirar da quadra Ainda tem 3, 4 minutos Aí Portanto Para que Possa vir Empatar E quem sabe Até ganhar No futsal Em 3 minutos Você consegue marcar 3, 4 gols Está aí o time do Libório Tranquilo Marcou o quarto gol E o time de Araripina Que na realidade É Acaba perdendo a cabeça Acaba se irritando Acaba tendo Complicar Como tentou complicar Desde o primeiro tempo Domingo Sávio O Libório Marcou Vence por 4 a 3 Araripina Um pouco Cabeça quente Hoje Ô Domingos Pois é Eu confesso que o lance Foi muito Veloz Foi muito rápido Eu não pude acompanhar Com clareza Se você puder Me afirme O que que o árbitro O que que o Milton Então marcou Marcou no lance Mas ao meu ver Um árbitro Marcou uma coisa E o outro Deu o pontapé De outra Coisa que no futsal Não é permitido Você tem dois árbitros Na partida Mas eles tem que Habitar de maneira Conjunta e coordenada A partir do momento Que o árbitro Disse que foi falta É executada a cobrança Da falta Se o árbitro Disse que foi lateral O outro árbitro Não pode autorizar A cobrança da falta É lateral É falta Tem que haver Uma coordenação Entre os árbitros Tem que haver Um consenso de marcação Ao meu ver Pela reclamação Da equipe de Araripino Eles realmente Estão cientes Do que aconteceu Estão sentindo Se prejudicados Devem revidar Nos seus direitos O direito deles Começa Quando o do Arbitragem Termina Uma reclamação passiva Não uma baderna Como está acontecendo Aqui hoje O time do Libório Está aí Está na quadra Está aguardando O time do Araripino Que fica naquela Indefinição Se termina o jogo Se não termina Está aí portanto Mas o Libório Vence pelo placar De 4 a 3 Vale ressaltar O Reia Marcou o quarto gol E o Libório Está aí portanto Conseguindo Conseguindo aí Portanto A sua vitória E a sua vaga Para a grande final Contra o Flamengo De Teresina Torcedores exaltados Saem empurrando Os alambrados Enfim Avelino Filho Pessoal Tem que saber Que o esporte O esporte É para ser Na realidade Jogado Desenvolvido Não para ser Para haver tumores